Senhor presidente, rede, só para terminar aqui os partidos. Olha, nós entendemos que existe sim a necessidade de fazer algumas mudanças. Nós entendemos que o principal artifício para mudarmos o que precisa ser feito é garantirmos recursos. Os 10% do PIB para a educação. Agora não uma reforma da maneira como se construiu. Não está se discutindo nessa reforma a modernização através da tecnologia. Não está se discutindo a implementação das escolas que ainda não têm os seus computadores para que os alunos tenham acesso à informática de qualidade. Pior, nós temos escolas ainda de madeira no interior das cidades brasileiras. Nós temos dificuldade nas grandes periferias. Está se falando aqui sem garantir o recurso. O recurso garantido dentro do projeto é para apenas 500 mil alunos. E os outros 8 milhões. Isso é uma enganação. Não podemos enganar as pessoas. É preciso trabalhar com responsabilidade. Fazer as mudanças, mas com responsabilidade. Por isso a rede encaminha o voto não. Como voto PV. Senhor presidente.